Quero um beijo O que passou, passou Nós dois Olhando o horizonte Aonde o sol se esconde E vendo a lua aparecer Deixa o amor correr nas veias Curar nossas feridas E um novo dia vai Nascer Nunca mais me deixe assim E nem fale de separação Já conheço a dor de te perder Eu já me perdi numa ilusão Juro nunca mais vou te deixar Você não merece a solidão Me perdoa se eu te fiz chorar Eu preciso tanto do seu coração Quero um beijo pra matar essa saudade Me calar a incerteza que me invade O que passou, passou Nada pode separar as nossas almas Senta aqui, me dá um abraço e se acalma Pra mim nada mudou Nós dois Olhando o horizonte Aonde o sol se esconde E vendo a lua aparecer E vendo a lua aparecer Deixa o amor correr nas veias Curar nossas perdas Curar nossas perdas E um novo dia vai Nunca mais me deixe assim Nunca mais me deixe assim E nem fale de separação Já conheço a dor de te perder Eu já me perdi numa ilusão Juro nunca mais vou te deixar Você não merece Você não merece a solidão Me perdoa se eu te fiz chorar Eu preciso tanto do seu coração Nunca mais me deixe assim E nem fale de separação Já conheço a dor de te perder Eu já me perdi numa ilusão Juro nunca mais vou te deixar Juro nunca mais vou te deixar Você não merece a solidão Me perdoa se eu te fiz chorar Eu preciso tanto do seu coração Eu preciso tanto do seu coração Eu preciso tanto do seu coração